minutos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também aí no streaming, no Face, no YouTube, no Instagram, estamos ao vivo também no, né, nessas plataformas e daqui a pouco em podcast e com a opção de você acompanhar esse programa logo mais na plena TV às dezessete horas. O oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campus, cuidar de você e seu plano e ainda com o apoio do Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza e patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar. Voltar nesse programa, mas tem uma notícia aí importante e que o Aluísio traz pra gente na abertura desse bloco, por favor Aluísio. Não é pra registrar que tá rodando todos os sites nacionais, G1, Metrópolis, Estadão, a China acabou de suspender o embargo pra compra de carne bovina brasileira, né. Então é sempre muito importante a China, a China desde ali do início dos anos 2000 se tornou o nosso maior parceiro comercial, né, substituiu os Estados Unidos, que era o nosso maior parceiro comercial desde a guerra mundial. A China, né, é o nosso maior comprador de produtos, Brasil é um país exportador de matéria prima, de commodities, né, e uma das principais commodities é a proteína animal, é a carne bovina. Estava três meses já durando o embargo, pelo regime de Beijing, né, comandado por Denshielpim, e foi suspenso, né, isso deve favorecer bastante a balança comercial brasileira, acelerar a tomada da economia, e por um lado também, quer dizer, como todas as vendas internacionais são cotadas em dólar, eu repito o que disse o início do programa sobre combustível, como o dólar está muito valorizado em relação ao real, isso infelizmente pode trazer mais aumento da carne para o consumidor brasileiro. Para a carne de boi, né? Para a carne bovina. E que também não tinha lá, também, não tinha baixado lá essas coisas também não, né, não tinha diminuído lá essa maravilha toda não, continuava em alta, mas, sobretudo, né, vamos torcer para que salve também, que ajude aí a nossa pecuária. Eu, né? Tem muita pecuária de bote, né? Tem, tem, tem. Nós temos fazenda hoje aí com criação daquela de rebanhos confinados, de tudo, tem, tem muita coisa bacana aí. Ô, ô, meu caro Aluísio, deixa eu voltar aqui com o doutor Leonardo Ferraz, claro, você também, é, numa, numa, numa colocação do bloco anterior, sobre a entrevista que nós fizemos aqui na segunda-feira com o Abdu Nacef, Nacef, né, é, do Sescob, é uma, Sescop, é uma espécie de sistema de cooperativa, e, 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 muito bom ele ressaltando aqui, destacando esse cooperativismo forte que tem em campos, a Coagro, né, é um exemplo para o Brasil inteiro e até pra fora. Eu, inclusive, vou tomar a liberdade de falar aqui, na época que era da usina, antiga sede ali da usina São José, já participei de reunião lá com o doutor Frederico e vários, vários, representantes de outros países, inclusive da França, que produz o açúcar a partir de beterraba, olha que coisa bacana, né, então, sobre essa questão do cooperativismo e sobre esse crescimento que a gente vê aí, eu, pelo menos, que torce, é, para que o Porto dispare de vez, o meu caro Leonardo Ferraz, como é que o senhor consegue projetar essa, essa, esse crescimento também da Unimed nessa, nessa onda, digamos assim, é onda positiva, né, que de Covid já chega. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, eu vou abrir um parênteses, para falar de cooperativismo, que, que o Abdu, foi professor meu na, 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 na FGV, e ele é um parceiro nosso, o Sescop, o Vinícius, que é o presidente do Sescop Rio, o William, que é o coordenador regional, então, são pessoas, assim, são parceiros muito, muito fortes mesmo, e eles fortalecem o cooperativismo com forma, com, com capacitação em gestão, e, é um projeto, assim, muito, muito bacana, e, assim, o cooperativismo, para mim, ele tem tudo a ver com, com, com o Brasil, acho que o Brasil, o cooperativismo, o cooperativismo tinha, ser ensinado na escola, as noções de cooperativismo, porque, são muito importantes, e, eu acho que isso aí, extremamente válido, e, em relação ao Porto do Sul, a gente tem expectativas, assim, enormes, né, porque, na verdade, a gente está apostando, na, na, chegando empresas novas, chegando novos funcionários, trabalhadores, inclusive, a gente está abrindo uma loja, na Estação Açú, né, que é o, que é o centro de convivência, lá, do, do, do Porto do Açú, montar também, uma, 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 uma pequena área, para fazer, para que possa fazer atendimento, de pacientes, que possam, estar usando, o plano de saúde Unimed, e a gente desenvolveu um produto, que é o, o chamado produto de APS, que é, de Atenção Primária Saúde, e a característica principal dele, é que, a porta de entrada no sistema, é um médico de família, o médico de família, faz a avaliação, do paciente, e ele encaminha, conforme as necessidades, para os especialistas, isso diminui muito o desperdício, diminui muito o gasto desnecessário, com, com procura, às vezes, a três, quatro especialistas, sem, sem necessidade, e o, e o, o médico de família, ele tem uma visão global do paciente, ele tem outro tipo de formação, então, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo, já, já tem um plano que a gente, os funcionários da Unimed, já utilizam esse tipo de plano, e a gente está propondo isso, para as empresas, que foram chegando no Açú, então, as perspectivas são, muito, muito, promissoras, em relação ao Porto do Açú, espero que elas se concretizem, até o momento, a gente ainda está, numa fase, muito inicial, mas eu acho que, a partir do momento, que o Porto for começando, a funcionar, com todas as empresas, que ele se propõe a ter, eu acho que a gente vai ter, um grande salto, aqui na região. tem uma outra pergunta aqui, relativa a essa do, do, do Nogueira, e também ao tema, para estabelecer o bloco, é uma pergunta do radialista, Arnaldo Garcia, nosso colega, radialista, e, pergunta aqui a você, feita no grupo do WhatsApp do programa, ô Leonardo, qual a análise da medicina cooperativada atual, e o que pode esperar dela, para o futuro? Luiz, assim, eu acredito que, eu acredito muito, no sistema Unimed, o sistema Unimed, ele, ele, ele tem a maior capilaridade, no país, ele atinge, com 84% do país, e ele, ele, cada vez mais cresce, agora, ele precisa se desenvolver, e se profissionalizar, se melhorar a sua gestão, e ele precisa, é, atuar como sistema, então, a gente precisa desenvolver, por exemplo, hoje em dia, as cooperativas das cidades, são chamadas de singulares, singulares, e cada cooperativa, tem, a sua própria estrutura administrativa, seu próprio RH, seu próprio sistema, suas despesas administrativas usuais, o que a gente precisa desenvolver no futuro, é ter, centralizar isso, para diminuir o custo e a carga, em cima das cooperativas, e uma coisa que está acontecendo muito, é que as cooperativas, elas estão se, as singulares, estão se unindo, e formando singulares mais fortes, singulares com mais capacidade, de lidar com vidas, e com estruturas melhores, e nós estamos com a lógica da verticalização, que é, ter os recursos próprios, para, dessa maneira, a gente poder, fornecer tudo, que o beneficiário, do plano de saúde, ele precisa, então, a gente está na lógica, da verticalização, do fortalecimento, do sistema Unimed, enquanto sistema, e, dessa forma, a gente, eu acredito, que o futuro, do cooperativismo, ele é, ele é, muito bom, né, eu vejo, eu vejo perspectivas positivas, mas a gente precisa, é, modernizar, enxugar, estruturas administrativas, diminuir, determinadas, é, desperdícios, e, com isso, a gente vai conseguir, enfrentar o mercado, da maneira que a gente precisa. Tem também aqui no grupo, Leonardo, uma pergunta feita pelo Arthur, do grupo salesiano, do grupo salesiano, ele faz aqui, algumas, algumas críticas, é, atendimento aqui na, no Unimed Campus, ele pergunta aqui a você, como eles estão conduzindo, a qualificação dos colaboradores, no hospital, porque, este enterrado com Covid, infelizmente, presenciei, situações lamentáveis, sobre a postura, estúdio, dos grupos de plantão. É, assim, isso eu preciso saber, com detalhes, o que que houve, né, o que que é considerado, uma atitude lamentável, né, e eu estou com as portas abertas, para ouvi-lo, em qualquer momento, para saber, o que que considera, atitudes lamentáveis, que a gente faz, treinamento contínuo, treinamento, é, constante, dos nossos funcionários, a gente tem um sistema de, um, um grupo de RH, lá, focado nisso, e a gente treina, nós somos, o único hospital, da região, certificado, acreditado, ONA, que é da Organização Nacional de Acreditação Hospitalar, e é o nível 2, que é o nível mais elevado, é 1, 2 e 3, então, a gente, a gente prima pela, pela qualidade, a gente procura ter a qualidade, eu preciso saber, exatamente, o que que aconteceu, para que se possa, eu não tenho como fazer, uma resposta, uma resposta, uma crítica, sem saber, exatamente, o que aconteceu, porque, na verdade, toda crítica, tem seus dois lados, a gente precisa saber, o que que aconteceu, do outro lado, o que a gente pode, é que, no momento da pandemia, a gente teve, uma quantidade enorme, de novos funcionários, dentro da Unimed, e essa, porque, a necessidade fazia, com que a gente tivesse, contratar mais gente, muitos funcionários, foram ficando doentes, a gente tinha que substituir, e, pode ser que, em algum momento, o funcionário, que foi substituir um outro, não tivesse a qualificação, que a gente esperava, mas, era um momento de crise, de guerra, que foi a pandemia, então, a gente precisava, precisa saber, exatamente, e tem minhas portas abertas, para ele, para a gente poder, ouvir, entender, porque, ouvir, é importante, para a gente melhorar, hoje, a gente contratou, um instituto, chamado Instituto Brasileiro, de Relacionamento com Cliente, que a gente quer ouvir, o cliente, a gente quer saber, o que que se passa, na cabeça do cliente, para a gente poder melhorar, para a gente poder modificar, a gente é, é constantemente exigido, e constantemente, estamos tentando melhorar, em administração, chama-se ciclo PDCA, né, que a gente vai fazendo planejamento, vai fazendo, vai olhando, e vai corrigindo, isso é constante, a gente precisa fazer isso, constantemente, e o hospital, é uma, uma estrutura, que ela precisa, estar sendo vista, e revista, a todo momento, porque, a cada momento, surgem coisas novas, que a gente precisa corrigir, mas, estou com as minhas portas abertas, para poder ouvi-lo, e, e saber, em que relação, o que foi considerado, a atitude lamentável, e, e corrigir. A gente tem, hoje em campo, dois, grandes hospitais, particulares, tem, tem outro, clínico, também, dois grandes hospitais, são do Animed, e, e do Beda, e, não raro, é, você, a pessoa, né, tem vários amigos, de várias áreas, né, você ouve de gente da medicina, e, é, a comparação feita regionalmente, é sempre com o, São José da Bahia, Itaperuna, é, como é que você faria, essa comparação, entre esses dois hospitais, particulares de campos, um, pelo qual você é responsável, com o Itaperuna, o São José da Bahia? É, eu, 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 atualmente, eu, eu tenho, eu sei, tem notícias, né, porque do meio médio que a gente vai, vai convivendo, notícias de que o São José da Bahia, depois do falecimento do doutor Renan Catarina, ele está sofrendo um processo de, meio que de, de, de desmonte, né, assim, meio, meio de, alguns serviços estão se desfazendo, outros estão surgindo, e, eu não sei exatamente como está, o Hospital São José da Bahia sempre foi um hospital de excelência nas áreas que ele, que ele, que ele atuou, e ele tinha a lógica do misto, né, do SUS e do privado, né, e do convênio, então, assim, ele tinha duas, duas, duas fontes de alimentação, eu, toda, toda, toda a experiência que eu tive de pacientes que foram ao São José da Bahia foram de êxito, então, assim, eu não tenho muito o que falar em relação a isso, mas eu, o Hospital do Unimed Campos é um hospital que ele está se modernizando, ele vai procurar cada vez mais focar na alta complexidade, hoje não dá para eu comparar o Hospital do Unimed Campos com o Hospital da São José da Bahia, por quê? Porque o São José da Bahia tem vários serviços de alta complexidade que nós não dispomos, nós não dispomos de alta complexidade em cardiologia, não dispomos de alta complexidade em algumas coisas, mas estamos a caminho dele. então, assim, hoje, o que eu posso ter é comparar o Unimed, o Hospital Unimed, com os hospitais, eu tenho referenciais comparativos de outros hospitais que são do mesmo nível, o meu, ONA, que é o ONA 2, então, nós temos um nível de excelência, chegando próximo aí ao nível de ONA 3, então, assim, eu acho que nós vamos melhorar bastante, agora, não dá para eu comparar ainda com o Hospital da São José da Bahia, porque eu utilizo muitas coisas que o Hospital da Bahia tem na rede contratualizada, por exemplo, Álvaro Alvim, Santa Casa, com cardiologia, entendeu? Então, não dá para eu fazer essa comparação, mas espero que em pouco tempo eu consiga fazer isso aí. A última pergunta minha, não sei se o Nogueira vai querer fazer mais as perguntas, é, vou voltar ao ponto inicial, é, Covid, a Unimed hoje está zerado de paciente eletoclínico e UTI, correto? Correto. Qual foi o último paciente que vocês, que vocês deram alta? Mais ou menos quando? Deram alta, desde o dia 3 do 11, não entrou mais ninguém novo, eu acho que uma semana depois, mais ou menos, é que teve alta o último paciente lá. Esse estava de UTI ou o eletoclínico? Estava de UTI, UTI. Então, uma semana, teve, vamos botar aí que, dezembro aqui, não tem mais nenhum paciente, correto? Não, não. Vocês têm alguma, alguma, alguma projeção, quer dizer, se for necessário, quantos leitos vocês podem ativar hoje, de UTI e clínico? Nós temos 20 leitos, 20 leitos de UTI. E quantos clínicos, covid? Na verdade, a gente foi remanejando, a gente não tem leitos específicos para covid, a gente, na época, chegou a ter 40 pacientes internados de covid lá dentro do hospital, e chegamos a ter 40 leitos de terapia intensiva. Nós dobramos a capacidade de terapia intensiva. Então, a gente já sabe que isso a gente pode fazer. Então, você chegaram a ter 40 leitos de UTI, clínicos e de UTI também. 40 a 40. Ok. E se necessário for, podem ser reativados. 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 Com esse expertise, o mais importante, que são os respiradores, equipamentos, a gente já tem, já alinhado isso aí. Mas eu não acredito numa nova onda nesse nível. Mas a gente tem que estar preparado. Não, não, eu também não, não creio, nada leva a crer, mas é... Meu pai sempre dizia, espero melhor se preparar para o pior, né? Com certeza, com certeza. Então, vocês têm a capacidade de 40 leitos clínicos covid, 40 UTI covid, correto? Sim, sim. Posso saber, posso saber. Sim. Teve aquela fase lá da falta de tudo, inclusive da máscara, mas inclusive daquele, eu não vou saber o nome, mas eu acho que é o neurobloqueador, que... É, são os que eles chamam de kit de intubação, né? Neurobloqueador, anestésico... Que era uma loucura aquilo, né? A gente teve que comprar anestésico de uma planta industrial no Peru, que não tinha no Brasil mais para você comprar. E o pior, né? Uma coisa que custava 5 reais passou a custar 250. Ninguém consegue sobreviver com uma estrutura dessa. E, assim, pagamento à vista. Os respiradores que nós compramos foram respiradores de alta... Que quando os respiradores artificiais, né? Para ventilador mecânico, eles têm determinados níveis. E a gente só tinha para comprar os que eram os mais... As BMWs de respirador. Só tinha... O cara só tinha para vender para você. Naquele momento, ele desfez o estoque dele de respirador de top de linha que ninguém comprava. Ele desfez com a gente. E respiradores que custavam 40 mil, 50 mil reais, a gente chegou a pagar quase 190 mil reais no respirador. Você imagina o baque disso? E, com isso, a ONS nos premia com um deflator. Aí, a gente não consegue fechar a conta. É difícil. Pois é. A Luísa falava sobre a pergunta. Só para a gente fechar, a minha pergunta é justamente sobre essa. Como é que enfrenta essa crise? E aí, o senhor acabou de citar agora esse exemplo, né? De custos altíssimos, exagerados. E, do outro lado, na outra ponta, o consumidor, o seu cliente, o seu associado, que perdeu o emprego. Que teve diminuição no saco. Como é que é enfrentado isso por vocês neste momento? E que não deve passar, pelo que nós estamos vendo aí, de inflação, deflação, uma coisa chegando aí aos dois dígitos. Não deve passar assim com duas coisas. Vamos ter um Natal bom, se Deus permitir. Mas, ano que vem, a coisa também é projetada muito ruim. Como é que vê isso aí? A gente tem procurado projetar produtos de menor custo, né? Fazer campanhas de fidelização de novos clientes com promoções, né? Diminuindo taxas, algumas taxas de entrada, para diminuir o custo, né? Desses planos. Vamos começar a oferecer... Estamos oferecendo para empresas esse produto, que é a APS, que ele é um produto mais custo-controlável, né? A gente, hoje, oferece um plano que é o chamado coparticipativo, em que o próprio cliente, ele é o controlador do seu uso, porque, na verdade, ele paga uma taxa cada vez que ele utiliza. Então, ele vai utilizar na medida que for necessário. Para evitar, por exemplo, pessoas que vão a cinco especialistas ao mesmo tempo, da mesma especialidade ao mesmo tempo. Às vezes, a pessoa ficava... Isso era muito comum com idosos, que o idoso queria sair de casa. E aí, às vezes, ele queria sair de casa para ter uma companhia de alguém levar. Ele levava nos maus médicos. Então, ele ia no médico 1, médico B, né? Quando a gente montou o centro de convivência, lá no Viver Bem, centro de projeto de tratamento do idoso, eles tiveram um lugar onde eles podiam fazer atividade física, conhecer outras pessoas, ter uma consulta nutricional, uma consulta psicológica de assistente social, reabilitação, exercício físico. É uma maravilha. Melhorou a qualidade de vida dele. Nós tínhamos pacientes que reinternavam com frequência de cada dois, três meses e começaram a não reinternar mais. O paciente não procurava mais o hospital, porque ele estava feliz. A qualidade de vida dele melhorou. E não foi com remédio. Foi com uma atitude de convivência, de entendimento da necessidade dele. Isso foi muito bacana. Eu só queria fazer... Eu falei que é a minha última pergunta, mas eu lembrei de uma ou outra aqui, só para terminar. Leonardo, você está na segunda gestão. de um grupo que foi eleito na gestão anterior em oposição a Márcio Sidney, que vinha ali muitos anos, vencendo eleições ali e se mantendo da frente da Unimed Campos. Em termos de política interna, isso tudo está pacificado já na Unimed? Luiz, assim, a gente está na terceira gestão já após a gestão no Márcio Sidney. Obrigado pela correção. É, a última eleição nossa foi uma eleição atípica. Nós tivemos três chapas. Eu acho isso saudável. Eu acho isso saudável. A gente mudou a governança da Unimed Campos. A gente fez um... Nós temos um novo modelo de governança. Nós dissociamos o conselho de administração da parte executiva. Então, hoje em dia, o conselho de administração é de médicos cooperados, eleitos. Ele fica só com a parte estratégica. E a execução fica com os gerentes executivos, que são profissionais de mercado. Estão ali com essa expertise. Então, a gente dissociou. Isso foi um trabalho de mudança estatutária, de mudança de regimento. A gente conseguiu que isso acontecesse. Isso, na verdade, já era uma exigência da ANS, com uma RN443, que é a RN de governança corporativa. Mas a gente já se antecipou e já tinha feito essa mudança. Porque a gente vê que as grandes empresas, hoje, o conselho de administração, ele tem um posicionamento muito mais estratégico. E deixa quem entende, profissional de mercado executivo, de fazer a parte executora da coisa. E nós fizemos o seguinte, que todo mundo que participa do conselho de administração hoje, tem que ter um MBA em gestão de saúde. Para que o cara, pelo menos, passe pelas áreas de conhecimento necessárias à gestão do negócio. Entendeu? Então, assim, as questões políticas, eu acho que são necessárias. As divergências são boas. Essa última eleição foi muito legal, porque ela, apesar de ser um pleito, teve problemas em relação à campanha eleitoral, mas eu acho que a inexperiência. Isso aí é amadurecimento, democracia é exercício. A gente, quanto mais vai fazendo, vai crescendo. E a gente precisa fazer o crescimento. Eu acho que as questões internas, não existe perseguição, não existe nenhum tipo de retaliação. Aqui foi oposição. Pelo contrário, a gente tem procurado chamar para ouvir e para opinar e para decidir no futuro da cooperativa. A gente precisa fazer novos quadros sempre para poder, a cooperativa está crescendo. Eu acho que esse é o importante. Acho que a gente não pode ficar perpetuando perpetuação do poder. E para isso a gente até mudou o estatuto. Hoje em dia, a gente não pode ficar mais de dois mandatos seguidos. Fez dois mandatos, oito anos, tchau. E entra outra pessoa. Isso é saudável. Essa lutar, eu acho que isso é necessário. Não, sem sombra de dúvida. Estados Unidos, por exemplo, que é sempre, por ser a mais antiga, a mais longeva, é exemplo de democracia no mundo. Eles até o século XX, a revolução do século XVIII, mas até o século XX ali, eles não tinham limitação de mandato do presidente. Aí o Roosevelt se elegeu três vezes. Esperaram o Roosevelt morrer e falaram... Agora não. Agora você pode do... E é aquela velha frase do Churchill, né? Batida mais velha. A democracia é o pior dos regimes. A exceção de todos os outros. Concordo. É verdade. É verdade. É, você tem que conviver. As diferenças, às vezes, são... Você tem que conviver com aquilo ali. Não tem jeito. A gente tem que aprender a lidar com isso. E não levar nada para o campo pessoal, né? Afinal de contas, são uns 540 cooperados sócios. Nós temos um casamento entre a gente. Nós somos sócios de uma empresa. Isso é uma relação, né? Então, se a gente começar a se degladear entre a gente e não construir uma Unimed melhor, a gente está destruindo uma empresa que é de todo mundo, né? Então, a gente precisa estar alinhado e todo mundo com o mesmo pensamento. E é um desafio. Porque o cooperativismo é um conceito que precisa ser exercitado, exercitado, exercitado continuamente. Perfeito. Bom, Leonardo, a conversa é extremamente agradável com você. É muito bom. Gostei muito de poder recebê-lo aqui. Espero também que você tenha ficado satisfeito. E a gente vai estar em breve aí de volta, né? Com outros assuntos, com outros temas, né? Principalmente quando a gente tiver vencido essa pandemia que ainda, né? Conforme a gente tem feito aqui, muito, 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 sem cansar, sem enjoar. Às vezes pode até bem que enjoar alguns ouvintes, né? Bem que deixar o ouvinte já... Ah, mas é muito clichê usar máscara, usar álcool em gel, mas a gente continua firme nesse propósito. Aqui, até o programa continua mantendo o distanciamento, né? Mantendo o isolamento, para que justamente a gente consiga vencer de vez e mostrar que a pandemia ainda não acabou. Segue firme aí que os cuidados devem ser tomados, mas, sobretudo, né? Depois de tudo isso que a gente passou, a Unimed vai estar sempre aí de plantão para atender a todo mundo. Nós queremos te agradecer pela presença aqui e desejar sempre aí boa sorte à frente desse cargo e continue trabalhando. Eu que agradeço a oportunidade e dizer que estou de portas abertas para a gente estar lá e qualquer tipo de crítica ou elogio, nós estamos lá para ouvir e para melhorar. Nós queremos... A Unimed tem um lema que diz, cuidar de você, esse é o plano. Então, nós precisamos cuidar. Nós queremos cuidar e cuidar não é só no momento de doença. A gente precisa prevenir e fazer o trabalho de casa, né? Eu acho que só tenho a agradecer a vocês e estou aqui aberto a qualquer tipo de questionamento e oportunidades que vão surgir para a gente conversar de novo. Antes do Aluísio encerrar também com o senhor, tem um plano que eu, inclusive, vou até dar um testemunho aqui e fazer uma propaganda. Depois eu mando o cachê aí. Não, é sério. Eu acho que é a Unimed participativo. Se eu estiver errado, você me corrija. É muito legal, Aluísio, e é você que está acompanhando. Você paga uma mensalidade lá muito pequena e se utilizar, você paga também uma taxinha muito pequena por aquilo que você utilizou. Eu já tive experiência lá com o meu, teve um filho meu que operou apêndice e veio tipo o preço do SUS. Negócio assim, para você ter uma ideia. Muito bacana, eu gostei muito. Acho muito legal esse modelo aí dessa promoção. É só registrar aqui alguns comentários. Carlos Freitas, bom dia a todos. O Leonardo é um excelente médico. Bárbara, essa é o Estaco Couto. Bom dia, parabéns ao seu Leonardo. Tem aqui os bolsolaristas que gostaram muito do seu comentário de Leonardo. É a democracia que a gente estava falando, né? Tem alguns comentários aqui. Luiz Carlos, Paula Suárez Júnior, bom dia. Luiz, Paulo Nogueira, Leonardo Ferraz. Enfim, só dando aqui a entrevista do Leonardo, agradeço também. Acho que foi muito instrutiva. Realmente, o sistema de cooperativa, eu acho que é uma herança benéfica de inspiração, talvez, social-democrata, dentro do regime capitalista. E acho que é uma coisa muito boa e acho que tanto a Coagro, concordo com o entrevistado de segunda-feira, o Cláudio Mangueira. Tanto a Coagro quanto a Animed provam que é aquele estado batido, né? Mas a União faz a força, né? É verdade. Aliás, a União também é uma cooperativa. É, não faz só açúcar, não. É, faz a força também. Não, mas é pessoas profissionais, no caso produtores de cana e médicos, têm os mesmos dilemas, os mesmos problemas, os mesmos interesses. E, logicamente, que unidos têm muito mais força para pleitear, para produzir, para atender. É óbvio, né? É óbvio. E felicito os dois exemplos, tanto da Coagro quanto do Animed. Sucesso aí, Leonardo. Obrigado. Bom dia para vocês. Leonardo, um grande abraço. Bom dia, bom dia a toda a sua equipe aí. Obrigado. Bom dia para a Serena também. Tem a Vênus, Leonardo. Tem a Vênus também ou é só a Serena? É só a Serena, Willis. Mas tem o Djokovic também. Tem o Djokovic também, mas a Djokovic não mora aqui, não. O Djokovic não toma vacino, não. É negacionista. É. Esse aí toma. Esse aí toma. Tá bom. Grande abraço. Nós vamos fazer, Aloysio, um intervalo também aqui rápido. São 8 horas e 40 minutos. Você que nos acompanha aí, continue ligado. Só para a gente voltar a fazer o fechamento do programa, repercutindo os assuntos que estão aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. E outros destaques também, tem pesquisa nova aí nessa corrida presidencial e a gente volta já já com esses e outros assuntos aqui no Folha Noir, primeira edição, que tem um oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.